Olha Nini, olha que coisa linda! Olha Nini, olha lá! Tá sério, eu amo gatos! Olha Nini, olha Nini, olha Nini, olha Nini, olha Nini, olha Nini! E aí galera do canal, tudo bom? Como é que vocês estão? Nossa, eu tô adorando ver o resultado, hein? Poxa, muito obrigada a vocês inscritos que estão vindo aqui pro canal, que estão curtindo as coisas que eu estou postando, estou super feliz. Obrigada ao pessoal que acompanhou o vídeo da campanha Doação de Sangue, muito obrigada, que vocês continuem assistindo, que vocês possam compartilhar a ideia, beleza? E hoje eu estou começando um quadro novo aqui da série Eu Amo Gatos. Por quê? Eu tive animais de estimação, eu tive duas gatinhas, né? E aí eu resolvi fazer da série Eu Amo Gatos, conversei com algumas amigas que também têm o gatinho como um animal de estimação e causou uma ciumeira danada no meu Facebook porque meus amigos falaram, mas Bel, eu tenho um cachorro, eu tenho um passarinho e agora eu tenho um coelho. Eu falei, calma, gente, eu estou fazendo da série Eu Amo Gatos porque é a minha experiência com esse animalzinho de estimação, né? Já que eu já tive duas gatinhas, né? Então, por isso que eu criei esse quadro. Mas eu também posso falar de outros animais. Vocês fiquem tranquilos que eu vou dar um jeitinho de encaixar aqui todos. Afinal, eu gosto, né? Quem gosta de animais não tem essa. Eu adoro cachorro, mas como eu moro em apartamento, não tem como ter um cachorro daquele porte tipo labrador, né? Não tem como. Então, pessoal, esse é um quadro novo que eu espero estar sempre podendo postar coisa para vocês, entrevistar outras pessoas, né? Que tenham gatinhos de estimação. Então, vamos lá. Bom, a minha primeira gatinha se chamou Tina Turner. Olha só, né? A gente sempre colocando nome de celebridade nos bichinhos. Bom, o nome foi colocado pelo meu irmão, né? Ele que escolheu colocar a Tina Turner. Ela foi uma gata. A gente ganhou a gatinha, né? Ela veio para cá muito pequenininha. Então, ela viveu durante 16 anos. Ela cresceu com a gente. Eu acho que eu tinha uns 8, 9 anos. Por aí. E foram 16 anos dela juntinha com a gente. Infelizmente, ela teve uma doença aí, um câncer, né? Nas maminhas delas, né? E infelizmente, ela partiu. Mas no decorrer desse vídeo aqui, eu queria estar mostrando. Eu acho que eu já... Eu não sei se vocês acompanharam aí no meu YouTube. Eu tenho um videozinho dela. Então, assim, como é que é diferente, né? Como cada animalzinho tem seu... Sua personalidade, digamos assim. Atualmente, a gente tem a Jolie. Jolie é uma gatinha... Angelina Jolie. Homem de celebridade nos gatinhos, né, gente? Ela foi adotada. Eu estava conversando no trabalho com o pessoal. Dizendo que eu tinha vontade de ter outro gatinho. Porque quando você tem um animal de estimação em casa, você tem toda uma rotina, né? Então, a gente tinha a rotina com a Tina. E aí, ela se foi. Aí, passaram-se 2 anos. Eu comentando no trabalho que eu queria um outro gatinho e tal. E uma amiga me indicou a Natália. A Natália, que é a apresentadora do Shoptime, né? Ela indicou um pet shop lá no Flamengo. E a gente foi olhar a Jolie. E ela estava lá, aguardando. Já estava no... Aliás, ela estava já no apartamento da Nath, né? A Nath foi lá e falou... Bel, tem essa gatinha aqui, mas tem outros filhotinhos. O que você acha? Quando eu vi a Jolie, eu falei... Não, não. É ela. Eu vou levar essa aqui, Nath. Que você trouxe para a sua casa. E a gente está com ela. Já tem uns 5 aninhos, né? Essa que vocês viram aí no comezinho do vídeo. Tem 5 anos, né? E como é que os gatinhos são diferentes? A Tina, ela era totalmente assim... Digamos assim... Quando ela viu alguma pessoa, ela saía. Ela saía, ficava reclusa, né? E engraçado... A Jolie também. A Jolie tem um pouco de medo, mas depois ela volta. Ela vai cheirando, né? Tomando farinha da pessoa que está aqui perto, né? A Tina gostava de leite. A Jolie não gosta de tomar leite. E dizem que nem é bom dar leite para o gato, porque pode ter dorzinha de barriga. Mas a minha Tininha nunca teve isso, né? Então a Tina gostava de leite. A Jolie não gosta. A Tina gostava de água filtrada. Ela só bebia água do potinho dela, né? Filtrada, bonitinho. Já a Jolie, não. Olha, é uma coisa, gente. Ela só quer água da fonte. A gente brinca, porque ela só quer da torneira. Então é água direto da fonte. Aí a gente fica, meu Deus, essa gata não está bebendo uma água mineral. Ela está bebendo água da torneira. Aí sempre tem que estar tomando um remédiozinho para a verme, né? Porque a gente não sabe o que pode acontecer com ela. Mas ambas adoram ração de peixe, né? A Tininha adorava ração de peixe. Mas a Tininha também gostava de carne moída. A Jolie também. Engraçado, né? Os bichinhos são diferentes, né? Cada um tem seu gentil, seu temperamento. Daqui a pouco eu vou estar botando aqui umas imagenzinhas da Tina. Nossa, ela era uma gata assim, poxa, fofa, fofa, né? Ficou muito tempo com a gente, né? Tipo, quando a gente tem um bichinho de estimação, ele vira um membro da família, né? Alguém que a gente tem que cuidar. Então da Tina a gente tem muita saudade, né? Aí vocês vão estar vendo aqui no decorrer do que eu estiver falando. Vocês vão vendo imagens da Tina. A Jolie vocês já viram. Ela já fugiu. Já foi fazer o lanchinho dela ali. E ela é uma gata muito sapeca, gente. A Tina não gostava de dormir com a gente. Ela ficava no cantinho, ela tinha a caminha dela. Já a Jolie não. A Jolie, ela fica de longe observando. Quando ela vê que a gente vai dormir, lá vem a gata. Ela quer deitar junto da gente, seja na perna. E se a gente se mexe, ela dá aquela cravada assim, né? E a gente, ó... Ai, meu Deus. Adormece. Ela é assim. Ela gosta de estar junto. Outra coisa muito interessante da Jolie, né? Essa gatinha que a gente tem agora, é que ela... Como é que se fala? Ela gosta de comer de madrugada, pessoal. Olha só que danadinha. Aí, pra acordar... Como é que ela faz pra acordar, gente? Olha que gata esperta. Ela vem, cheira a gente assim na bochecha. Ou ela vem aqui no braço e faz assim, com a patinha, bem lentamente pra acordar. Aí a gente toma aquele susto e fala, Ah, não, Jolie. Não tô acreditando que você tá fazendo isso com a gente. Aí ela vai, tem que acordar, tem que colocar a comida pra ela. Acho que já virou ali um... Uma mania da gatinha, né? Vê como é que falam que o gatinho é irracional, mas... Eles têm essas coisas, essas sacadas, assim, essa... Né? Essa maneira de comunicar e... Você fica, caramba, como assim? Ela gosta de brincar com aquele plásticozinho que vem na garrafinha? Daquele energético, sabe? Qual é? Então. Ela adora brincar com aquilo. Eu lembro que uma vez eu tava trabalhando, aí no intervalo eu fui... Do almoço, eu falei, ah, vou comprar uma... A gente tinha uma lojinha assim, né? E com várias bolinhas. Eu falei, poxa, eu vou levar uma bolinha pra Jolie. Será que ela vai brincar? Gente, sério. Isso marcou a minha vida. Estava muito quente. Muito, muito quente. Eu falei, não, mas eu vou, né? A Jolie vai gostar da bolinha. Cara, andei, andei, andei. Peguei a bolinha, comprei. Cheguei em casa, mostrei a bolinha pra gata e ela. Nada. Ela não queria bolinha, cara. Aí veio meu irmão com aquele grampinho que tem no pão de forma, que vem, né, aquele aramezinho. Jogou no chão. Cara, a gata se fez com aquilo. Eu falei, não tô acreditando. Eu andei no sol escaldante pra comprar a bolinha e ela não quis e ela se contentou com o aramezinho do pão de forma. Enfim, né? O gatinho gosta de coisas simples e ela ficou maluca, andando pro lado pro outro, correndo e tal. Vocês vão ver ela com a tampinha daquele energético, daquele plásticozinho, ela correndo aqui loucamente. Então é isso, pessoal. Aqui é da série Eu Amo Gatos, mostrando um pouquinho, né, da intimidade, do bichinho de estimação que a gente tem, né? No caso, agora a gente tá com a Jolie, né? Ela deve estar uns cinco aninhos já. Ela é adotada e ela é muito querida. Então você que tem um bichinho de estimação, seja gato, cachorro, periquito, papagaio, cuida bem dele, dá carinho, a comidinha certinha dele, a ração. Se você não puder comprar aquela, ó, aquela de marca, né, aquela que passa no comercial, não tem problema. Escolhe um outro tipo de ração pro seu gatinho, pro seu cachorro, né, pro seu animalzinho de estimação. Mas cuide dele, pessoal. Cuide, ame, porque é como um membro da família, é verdade? Né, quando a gente escolhe um bichinho pra gente, a gente quer ir pra vida toda, né, até a hora que ele tiver que partir, né, porque infelizmente, né, chegou uma hora, né, gato, acho que ele vive até 16 anos, eu acho o máximo, eu não sei. Cachorro, eu acho que também é essa média aí. Então a gente tem que cuidar do bichinho, né, já que a gente se propôs a adotar ou a comprar, a gente tem que cuidar com carinho, né. Então eu falo isso aí pra vocês. Cuidem bem dos seus bichinhos, brinquem com eles, dê banho. A Jolie, falam que não é pra dar banho em gato, mas a Jolie gosta de tomar banho. Uma coisa que a Tina não gostava. A Tina arranhava, a gente saía correndo, ela não gostava de banho, mas a Jolie gosta, entendeu? Então você cuida aí direitinho, não abandone um bichinho na rua, pessoal. É tão triste quando a gente vai na rua, vê um cachorrinho abandonado, um gatinho, se você não pode cuidar, dá pra outra pessoa, ou então nem pega pra, né, não deixar o bichinho abandonado na rua, porque é muito triste, né, a gente vê passando fome, né. Então assim, se você gosta de animais, cuide, veja, faça uns cálculos de gastos, se realmente eu posso ter esse bichinho, né, porque tem a ração, tem o leitinho, tem gatinho que gosta de leite, ou seja, o cachorro, tem a areia, né, no caso de gato, tem aquela areia própria pro gatinho fazer, né, as necessidades dele, então você bota ali no lápis, na ponta do, né, da caneta, como dizem, pra ver se realmente você pode ter o bichinho de estimação. Se você puder ter, então que você adote, que você compre, que você cuide com muito carinho. Muito obrigada a vocês inscritos que estão chegando aqui no canal, muito, muito obrigada. Então, até a próxima da série Eu Amo Gatos!